Fala, galera! Aqui é o Abbott e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E hoje eu preciso fugir da Enfermeira do Mal. Mano, então eu tô aqui dentro de um hospital e tá ali a Enfermeira do Mal. E aí, amigona? Caraca, velho, ela é feia, hein? Pensa numa moezinha feia, caras. E é o seguinte, ó. O que vocês estão na fila aí, amigões? Eu vou é fugir dela. Corre! Beleza. O povo tá pedindo ajuda. Dá pra entrar pra ajudar eles? Ah, não dá, né? Beleza. Então eu tenho que seguir caminho aqui, ó. E lembrando que eu tô jogando no modo difícil. Então bora lá. Só sei que o pessoal tá pedindo ajuda dentro das salas aqui, hein? Subiu aqui, veio aqui. Agora dou soco. E, rapaz, como que faz? Boa! Consegui e chegamos no segundo estágio. Tá, por enquanto tá bem fácil, galera. Não tem muita armadilha, tá bem de boa. Mas eu tô gostando demais do cenário, hein? O cenário é bem bonito. Veio aqui, pulou. Chegamos aqui, ó. Sem germes nesse ponto. Beleza. E, galera, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Pra apoiar as séries de Roblox aqui do canal, galera. Bora lá. Olha que legal. Veio aqui, subiu aqui. Vamos pulando. Cuidado pra não se explodir todo. Vamos tentar passar super rápido. Passar rápido, mas também sem ser eliminado. Veio aqui e já deu um pulo. Agora vem aqui. Boa! Vamos rapidão, galera. Eu não tenho ideia de quantos níveis que tem. Mas o desafio deve ser grande, ó. Tem gente no décimo nível, mas deve ser muito maior do que isso. Beleza. Tem como eu cair aqui? Cair. Boa demais. E aqui? O que tem nesse computador? Olha, imagina se eu estivesse passando alguma coisa. Se a galera estivesse jogando Roblox ali, velhos. Opa! Cuidado. Vem aqui. Boa. E agora? Olha, é uma escada de... Algodão. Eu acho que é isso, né? É um pote de algodão e uma escada de algodão. Esse jogo é demais, galera. Lembrando que ele é o joguinho da corrida do hospital. Onde eu preciso fugir da enfermeira do mal, que logo, logo vai aparecer. Espera. E ela vai ser rápida. Ela vai ser muito forte, porque eu tô jogando no modo difícil. Vem aqui, pulou e caí em cima da cama. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Tem nada nesses computadores, né, manos? Tem uma banheira ali e eu venho aqui nessa maca. Olha que legal. Tá, pulou. Cuidado. Pulou e morri. Primeira morte, galera. Fui eliminado, ó. Uma morte. Beleza. Bora subir na maca. Eu acho que melhor é assim, né, ó. Ah, fica melhor, galera. Ó, pra ver, ó. Bem melhor. Boa. Rapaz, quase caí. Posso ir agora. Dá pra vir por cima aqui? Ah, bem de boinha. Beleza. Agora eu tenho que subir aqui? Louco. Bom demais, galera. Tá. Aqui eu posso subir? Entrar, né? Não posso. Ué? Eu sou uma luz. Tá, eu pego aqui e faço o que com isso? Coloque as cadeiras de forma correta. Ah, será que eu tenho que colocá-las em cima aqui? Soltou. Ah, pra eu conseguir subir? Será que é isso? Acho que é, né? Veio aqui e pulou. Tá, eu tenho que vir aqui e pular. Bom demais. Facinho, facinho. Tá, agora eu tenho que colocar as cadeiras aqui, ó. Aí, manos. E subir aqui. Bom demais. Muito fácil. Chegamos na enfermeira do mal, galera. Caraca, uma doidona aí. Nossa, que louco. Ah, ela é rápida. Ferrou. Calma. Enfermeira só doidona. Olha ela, mano. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar nela? Não entendi. Ah, eu tenho que clicar aqui. Beleza. Ah, já abriu já? Ah, mas que fácil. Ei, amigona. Calma, ó. Ó, galera. Ó, ó, ó. Ah, ela me pegou. Ah, eu não acredito nisso. Mas eu achei muito fácil essa parte, né? E aí, amigona? E aí, amigona? Muito fácil, galera. Muito fácil mesmo essa parte. Bora continuar. Caraca, cachoeiras de lava. Não é lava, né? É gosma verde. Será que é isso? Veio aqui, veio aqui e consegui. Fácil demais. Eu estou na frente, galera. Nossa, olha a cadeira passando sozinha. Que doidona. Calma. Ah, será que a cadeira vai me eliminar? Nossa, a cadeira elimina. Essa é nova. Essa eu não sabia, manos. Eu achei que ia dar para eu subir em cima da cadeira. Mas não deu, não. A cadeira vai me pegar. Socorro. Ah, não, mano. Será que a cadeira vai me pegar? Acelera. Aqui, boa. Cheguei. Era isso. Subiu aqui. Subiu aqui. Bora seguindo aqui. Vai ser facinho, facinho essa parte, ó. Não tem problema nenhum, manos. E, rapaz, se eu cortar caminho, não dá, não. Bora lá. Fácil demais. Checkpoint. Abruzindo. Cuidado para não cair. Porque se eu cair, eu arrumo um problema, manos. Cair. Não acredito. Ah, sorte que salvou. Vamos lá. Veio aqui. Veio aqui. Veio aqui. Veio aqui. E veio aqui. Fácil demais. E agora? Louco, que doidão. Nossa, manos. Caraca, que rápido. Caraca, muito rápido. Morrer. Putz. Vai, vamos lá. Já dá para ir por cima aqui, né? Tem paciência, galera. Fácil, fácil. Fácil, fácil, manos. Muito fácil até agora. Não é um desafio muito difícil, não. Tá, eu tenho que vir aqui e pular aqui. Olha que legal. Calma. Foi e veio para cá. Foi e veio para cá. Só vem por cima aqui, ó. Opa. Vamos desviando. E eu estou no nível 13, galera. E tem um cara no 17, hein? Tem um cara muito rapidão. Fácil, fácil, manos. Muito fácil. E essa parte aqui? Aí, ó. Só vem por cima. Olha isso. O que é isso, mano? Vamos passando aqui. Checkpoint. E cair na lava verde. Tá, beleza. Oco! Nossa, calma aí. Ah, não posso bater naquele... Ah, não pode ser nos verdes, galera. Tem que... Nossa, ferrou. Ah. Beleza. Beleza. Agora eu vou cair. Nossa. Ah, não posso cair em cima dos baús. Então cai aqui, ó. Nossa, o que eu faço, manos? Ô, louco! Acelerou e deu um pulão. Errou. Não entendi essa parte, não, galera. Será que eu tenho que cair retinho aqui, ó? Aqui. Era isso mesmo. E agora? Ih, rapaz. Nossa, mas e agora, manos? Ah, deu aqui, ó. E veio aqui. Boa demais. Caraca, umas agulhas, manos. Olha isso. Sai, agulha, sua doidona. Caraca, é demorada, hein? A agulha é demorada pra sair. Veio aqui. Vamos indo. Caiu a agulha. Não posso relar nela, senão sou eliminado. E foi aqui. Mais uma agulha. Acabou. Foi demais. Fácil, fácil. E agora? Ui, consegui. Nossa, mano. E agora? Ah, aquela pedra ali, ó. Nossa, tem que pegar carona na pedra. Aí, pulou na pedra. Boa. E agora vamos indo de boinha. Ó, e já morri 12 vezes. Já passei. Nossa, vou voltar. Não deu tempo, manos. Pulí 12 vezes e passou 10 minutos e 49 segundos. Tá, beleza. Agora eu tenho que pular na hora certa, galera. Mais uma. Aí foi. E foi. E consegui. E agora? Ah, foi de novo. Rápido. Não. Perdi o time, manos. Aqui, ó. Veio aqui. Agora eu venho aqui. Cai. Nossa, é muito rápido. Vem pra cá, amigão. Aí, boa. Agora ele vai pra lá. Beleza. Eu tenho que pegar o time certinho. Foi lá e eu já pulo. Não deu tempo. Nossa. Ah, não. Eu tenho que pular ali, ó. Tá, ela vem aqui. Depois ela vai ali, ó. Bem fácil, mano. Veio aqui. Beleza. Mais uma vez. E eu pulo nessa pedra. Beleza. Agora eu venho aqui. Boa demais. Mais uma vez. Tem que chegar lá, amigão. Será que vai? Foi. Boa. Fácil, fácil, fácil. E agora? Agora aqui é fácil também, ó. Nossa, tá caindo as pedras, ô louco. Foi. Caiu aqui. Que isso, mano. As pedras vão afundando. Que doidão. Ah, não. Agora não passa nunca mais. Nossa, afundou tudo as pedras. Foi, cara. Agora veio aqui. Vai aqui. E vem aqui. Foi demais. Tá, agora tá os serrotões. Acelerou. Cuidado pra não bater nos serrotes. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Comentar a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Fuja da enfermeira. A nossa palavra secreta é fuja da enfermeira. Porque eu já tô no level 20, manos. Ai, eu consegui. Tá, apertou aqui. E agora? Ih, rapaz. Não sei o que aconteceu. Será que eu tenho que voltar? Ixi, manos. Ixi, manos. Não entendi. Eu acho que eu tenho que voltar, galera. Tá, voltou. Ah, não. Aí, ó. É bem aqui mesmo. Cheguei nas camas. Eu tenho que pular nas camas. Não nas pedras, né? Essa cama gira. Que loucura. E veio aqui. Fácil demais. Tá, agora eu tenho que subir. Tá ruim de enxergar, hein? O que é isso? Umas macas. Olha, quase bati. Vamos lá, galera. Nossa, olha isso por muito pouco. Beleza. Vem pra cá. E vamos pular com tudo. E a menina vai estar aqui embaixo, certeza. Olha lá, olha lá. A loucona. A loucura. Eu tenho que apertar aqui. A loucona. Sai fora, loucona. Nossa, ferrou, galera. Apertou aqui, beleza. Apertou aqui. E agora eu quero anudar. Queria ver ela vir na tarde e vem. E aí, vem com ela. Veio aqui. Olha aí, ó. Olha aí. Olha ali. Olha ali. E bora cair. Aqui, será que finalizou? Que isso, mano? Onde que eu caí? Que nojo. Parece que eu tô dentro de um corpo. Que louco. Fugou tudo. Tá muito doido isso aqui, manos. Tô dentro das bactérias. Dentro do corpo da mulher, será? Ah, eu acho que eu fiquei microscópico, galera. Virei um carinha microscópico. Caraca, que no... Olha isso, manos. Que doidão. Tá, eu não posso relar aqui. Provavelmente. E vamos lá. Tô no nível 23. Tô quase finalizando. Morri. Ah, não acredito nisso. Nossa, tudo de novo. Agora, eu vi que é difícil esse nível, galera. Eu não posso bater em nada. Eu achei que até dava pra bater nesses negocinhos aqui, ó. Vamos rapidão. Tô parecendo um peixe, né, galera? Ah, vamos pegar isso aqui, né? Ih, rapaz. Que lado que eu tava vindo é isso aí. Acho que era por aqui mesmo. Espero não estar... Morrer. Nossa, passei, galera. Que difícil. Ô, louco, manos. Não, vou... Caraca, que difícil. Calma, pensa na parte difícil. Cara. Caramba, é muito difícil essa parte. Tá, passa por aqui. Agora eu acelero e passo aqui. Beleza. E agora? Ah, passa aqui, ó. Caraca, que parte difícil, galera. Vamos sair daqui. Errou. Aqui, ó. Ah, beleza. Foi demais. Eu preciso de um checkpoint. Isso sim. Aí, mano. Nossa, cheguei numa parte mais difícil aí. Dá umas cadeiras aqui, ó. Louconas. Foi, foi. Difícil nada. Bem facinho, né? Olha lá. Veio aqui, veio aqui e veio aqui. Mais um checkpoint. Pegamos a caderneta. E... E agora? Chegamos no chefão. E provavelmente vai ser a super enfermeira do mal, galera. Bora enfrentar ela? Bora lá. E essa bazucona? De novo, já morri. Louco. Nossa, que difícil. Calma. Tá, é só atacar aqui. Beleza. Fica vermelho no lugar que ela vai jogar esse negócio. Cara, achei ela fácil demais. Muito fácil. Isso sim. Achei foi fácil demais, galera. Bora só correr e atacar ela lá, ó. Bem facinho. Essa visão fica mais fácil, ó. E eliminamos a enfermeira do mal. Vitória. Que fácil, galera. Não achei muito difícil esse desafio, não. E vamos lá. Bora comemorar. Galera seguinte, se você gostou desse vídeo maneirão, Ó, tem 25 estágios. 26 estágios. Se você gostou desse vídeo maneirão, deixa o like e se inscreva no canal. Ó, é o gigantesco aí. Muito obrigado por assistir. Aquele abraço. Valeu e tchau.